Que merda, 97? Pô, terminei com ela, tô arrependido, mano E agora o que eu faço pra voltar, mano? Caramba, irmão, ainda te falei pra não terminar Que tinha negócio lá de mel, de abelha E a abelha volta, irmão Abelha temosa Agora vai fazer uma serenata pra ela, né? Eu menti Quando eu disse que eu não queria mais minha boca na sua Que eu não te amava no dia que eu te pus pra rua Mas no refrão dessa eu vou te confessar Afinal, você já sabe Que eu menti Quando eu disse que eu não fiz questão de você na minha vida A verdade escondida e mentira se tornam ferida Mas no refrão dessa eu vou te confessar Afinal, você já sabe E a verdade é que eu não fiz questão de você na minha vida É como eu pensava Por você eu vir um novo homem Muda até de nome Bota o seu sobrenome Mudamos o telefone Pra ninguém vir perturbar Nós juntos as coisas some Uma casinha longe Por você eu vir um novo homem Muda até de nome Bota o seu sobrenome Mudamos o telefone Pra ninguém vir perturbar Nós juntos as coisas some Uma casinha longe Uma casinha longe Ter que resolver O cupido não quis trampar Pois foi sei que é o novecentos Nove, nove, novecentos Pois foi sei que é o novecentos Nove, nove, zero, zero Eu menti Quando eu disse que eu não queria mais minha boca na sua Que eu não te amava no dia que eu te pus pra rua Mas no refrão dessa eu vou te confessar Afinal você já sabe Que eu menti Quando eu disse que eu não fiz questão de você na minha vida A verdade escondida e mentiras se tornam feridas Mas no refrão dessa eu vou te confessar Afinal você já sabe A verdade é que não é só essa morte É como eu pensava Por você eu vir um novo homem Muda até de nome Bota o seu sobrenome Mudamos o telefone Pra ninguém vir perturbar Nós juntos as coisas some Uma casinha longe Por você eu vir um novo homem Muda até de nome Bota o seu sobrenome Mudamos o telefone Pra ninguém vir perturbar Nós juntos as coisas some Uma casinha longe Longe eu ter que resolver O cupido não quis trampar Pois foi sei que é o nome Centos Nome 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 Que eu menti E agora que eu faço pra voltar, mano?